Fala aí galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo pra vocês mais um videogameplay. Desta vez testando aí o SLI da 780Ti, certo? Vamos rodar aqui o Crysis 3. Essa é a versão 1.1, não é a versão 3.0 já com atualização, certo? É a versão alternativa, eu não tenho o game original, ainda não tenho, mas terei em breve, certo? Bom, Options, Graphics, Anti-Alarrys em MSAA 8X, que é extremamente pesado, certo? Textorio Testory Resolution no Very High, System Spec no Very High também, certo? Advanced Graphics, Very High, com o NZ Graphic Filter em 16X, certo? Bom, tá tudo no máximo possível. Vou fazer um loading aqui no Welcome to the Jungle, que é bem o início mesmo ali da... Bem-vindo à selva. Pra gente ver aí como é que fica, pelo menos naquela segunda parte do mapa. O primeiro mapa, ele também é pesadinho, né? Aquela parte que chove ali e tal. Só que ele tem muitos bugs. Como não tá com o update, é bem provável que o FPS vá cair em várias partes do cenário. E depois nós vamos testar na terceira missão, que é onde tem um helicóptero, né? Que aquela parte ali é totalmente bugada. Várias GPUs que eu testei na mesma parte, as quedas de FPS são nos mesmos locais. Beleza? Vamos fazer o teste aqui primeiro, nessa primeira parte aqui. Percebam que diferente do Far Cry, né? O Crysis, ele utiliza todo o potencial da placa de vídeo. Uma tá 93%, 95% agora, e a outra tá ali em 97%, 98%. A segunda GPU, geralmente, é a mais utilizada, né? Do que a primeira GPU. Depende do jogo também, se tiver o physics, aí vai cair um pouquinho também. É, tem que fazer o... tem que hackear isso aqui, né? Aqui. Beleza, hackeado. Com sucesso. Agora, vamos embora. Isso deveria ser suficiente. Vamos lá. Bom, vou correr aqui, já sei, já passei por vocês essa parte aqui várias e várias vezes. O processador aí, quem não assistiu o primeiro vídeo, é o 4930K, tá rodando em 4.3 GHz. As duas placas de vídeos estão com o clock padrão, que vem aí da EVGA, super clock de ACX, né? E a quantidade de memória RAM é 32GB de TR3 de 1600MHz, da Corsair Pro, modelo Vengeance. Um pouco de cliques. Vamos ter que ir ao redor da zoninha primeiro. Bom, vou pular aqui, corta a ACX, corta a ACX, não me dá. Putz, essa parte eu já tenho que correr que vai sair de cima aqui. Holy shit! Ai. Corre! Corre, maldito. Mas que mer... Nossa, tinha bugado ali. Sector 1, Delta 2. Tinha algo. Oh, shit. Não, um anjo e uma torre. Eu pensei que isso seria óbvio. Oh, louco. Ativar a armadura aqui novamente. Caraca, meu. Essa parte aqui que ele fica, sei lá, tendo visões, não sei da onde. Pensa lá. Deixa pra ali. Ah, tem que pegar... Essa arma. Essa arma minha aqui pra gente arregaçar essa arma do maldito. Ali. Uma já foi. Se esconder aqui. Mais uma. Já foi. Mais uma. Ai, mesmo. Sim, você fez isso. Mas isso é muito bonito! Mas isso é muito bonito. Se você tiver atenção, eu sugiro que vamos sair imediatamente. Dê-me um apoio na sua posição. Vamos lá, vamos lá. Database, não. Olha a database, não. Beleza, vamos ali naquele ponto. Nossa, já tô andando até pro lado errado. Até demais. 200 metros ainda pra chegar no destino. Deixa eu ver se não tem nenhuma... Opa, tem que hackear. Eu já ia correndo ali. Beleza, hackeado. Vambora. O jogo tá rodando perfeitamente acima de 60 quadros por segundo, né? O famoso frame rate, em inglês. Pelo menos nessa parte, né? A gente vai testar na parte que é bugadinha, que é da terceira missão. O I.Com Chatter indicando que ainda estão na área. Ah, copia. Beleza. Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Charly T, pegue o link. Roger! Você acha que foi os Rebels? Não de maneira. Eles tentaram de viajar aquela torre por semanas. Você já está em Límpio. Evite e indicar. Roger isso! Esses arregos elétricos que você tem podem ligar uma área grande. Prova-e-los no lago. O Sector está agora em lock-down. Beleza, o 3 já foi... Droga! Aparece, sobe, levanta... Boom! Chupa, viado! Dê-lo! 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 Eu também, não vou perdoar não, vem! O que é isso? O que é isso? Granete! Granete! O que foi isso? Vou jogar granada aqui pra gente ver se o FPS cai bastante. Ai, morri! Nossa, que burro, mano! Que burro, jegue, animal, anta! Beleza, isso aqui já foi o suficiente, né? Vamos testar agora aquela parte do helicóptero que é uma parte bem pesadinha. Rhythm Gaming, não! Exit! Yeah! Campanha! Loading! Loading! Posso pôr uma? Acho que uma é a primeira. Derrota... Acho que é essa daqui? É isso mesmo? É, acho que é essa daqui mesmo. Essa aqui é a parte do helicóptero. A parte muito escrota, não tem nada assim que... Que você olha e fala, nossa, realmente tá caindo FPS por causa disso. Mas não, não tem nada nessa parte. Nada que justifique a queda brusca de FPS do nada. Você tá olhando pro nada e o FPS cai... Ok, Romeo 1. Esse é o Romeo Actual. Estou assumindo o controle. Eu preciso de um link direto ao nano-suit visual. Over. Começa na parte escurinha... Olha lá, ó... É sempre nessa mesma parte, pode ser qualquer placa de vídeo, assim que você vira o mouse, Ele começa a cair o FPS. Essa parte do helicóptero... Veja uma granada bem ali, ó... De a carinha de tudo que é lado, agora. Caraca, não morre não, Brother! Ah, galera, uma coisa também que eu tenho que comentar com vocês é a questão da energia, né? A fonte é de 1500 watts, a utilização, aliás, o consumo de energia tá agora em 760 watts, né? Com o pico pra 800. Só que acontece, aqui eu estou utilizando 115, a energia de 115, né? Tensão de 115 volts, só que tá meio que uma gambiarra, né? Várias extensões aqui pra chegar a energia no meu quarto, já que ainda não foi feita a parte elétrica do quarto. Então, todo o consumo de energia tá sendo extraído de uma tomada só. E eu percebi que quando ocorrem algumas travadinhas, né? Não é nem queda de FPS, é umas travadinhas mesmo no jogo, principalmente no Crysis, que ele força bastante o computador do OGA. Seja na utilização de GPU e na CPU também. Quando fica ali em 800 watts, mais ou menos, ocorrem essas travadinhas. Mas isso é porque, provavelmente, eu tô puxando muita energia de uma tomada só, né? E tem a questão aí, é... energética do... do disjuntor, se eu não me engano. Eu posso estar falando besteira, mas o disjuntor talvez não seja tão potente assim, né? Não ofereça tanta amperagem do consumo de energia que tá sendo puxado ali da tomada, né? Isso que não tem gente tomando banho, com chuveiro ligado, ou tem algum outro componente que possa também consumir. Porque se tivesse, eu tenho certeza que o disjuntor ia desarmar e a energia ia acabar caindo, né? Então, fica a dica aí. Quem tiver um hardware parrudo, tome cuidado com a energia. Eu, brevemente, o mais rápido possível, vou arrumar aqui essa energia. Porque não dá pra ficar utilizando assim, né? É até perigoso, sei lá, talvez danificar todo o hardware por conta disso. Que droga, vai acabar a minha munição e eu vou matar. Foi. Também eu tenho que passar por cima dos corpos pra me pegar a munição, né? Porque senão não dá também. Caraca. Vou recarregar aqui. Opa. Que droga. Cadê o outro? Cadê o outro? Putz, eu não tô vendo nada, cara. Tá nas minhas costas? Ai, é aquela merda ali. Tem que atirar na manha. Matou? Não. Não matei. Vou matei. Ah. Oh, merda. Aqui, ó. E... Vai. Boa. Aí, agora sim. Ele vai, agora, matar os meus inimigos. Do que ficar atirando em mim. Acredito ou não, essa foi a parte... A última parte que eu joguei do jogo. Eu nunca zerei o Crysis ainda. Agora vai dar até gosto de jogar, né? Com um FPS sensacional desse. Não tem nem o que reclamar. Eu acho que já tá livre o caminho. Eu preciso encontrar algum local que eu consiga pegar munição. Eu não me lembro se era aqui. Era algum lugar aqui que tinha munição. Eu tô ruim. Eu vou jogar uma vez. Eu posso morando. Vamos hackear, não dá pra hackear, será? Droga! Ae! Ae! Hackeado com sucesso. Ô louco, agora o FPS tá cuspindo o FPS aqui dentro de um mapa, no caso fechado, né? De uma área fechada. Sensacional. Caracas, e agora? Ah, tem que subir, ó. Ou não. Ah, que show. Eu acho que tá aqui errado. Ah, que merda. Falei que ia jogar pouco, mas tá tão... tá tão da hora de jogar assim com esse FPS, com essa performance, né? Que eu acabei me empolgando aqui. Vamos deixar aí. Vamos rolar esse FPS. Pelo menos vocês curtem mais aí o desempenho, né? De como que é o desempenho de um hardware de esporte. Eu demorei muito, né? Trabalhei muito pra conseguir conquistar aí o meu sonho, que é sempre de hardware, né? O que eu gosto de fazer, o meu hobby. Então, por isso que eu invisto bastante no computador e com isso também serve para o meu tipo de trabalho, certo? É uma máquina aí que vai atender a todas as minhas necessidades, né? Que droga. É blindado essa merda, né? Vai quebrar. Caraca, maluco. Como eu tô ruim, velho. Vai, sai. Os caras vão arregaçar, velho. Caraca, maluco. Como eu tô ruim aqui por cima? Seu merda, tá tão fácil. Caraca, maluco. Caraca, maluco. Caraca, maluco. Caraca, maluco. Caraca, maluco. essa parte é bonita tem um neguinho ali que eu vi vou explodir você toma ai droga pode atirar à vontade que é brindado Toma Invencible vou pegar essa arminha aqui estou a fim de estourar uns crânios tem que ser hackeado com sucesso opa tem inimigo ali hein vou passar aqui direto não estou a fim de ir ou estou indo para o lado errado não acredito que estou indo para o lado errado será que é isso mesmo acho que o lado está certo é o lado está certo achei que estava indo para o lado errado vai 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 sobe oh my god agora vai 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 Bicho bruto Pelo jeito tem que ir ali na parte de baixo Opa Provavelmente é aqui Então vamos hackear Um, dois Só? Foi Mais um Um, dois Ih, tem um helicóptero O loco Certeiro, hein Não, não, sniper não Deixa ela aqui A bichinha da hora Ok, vamos lá Locate as overrides And shut this thing down God damn it, there's no time Let's rough it up a little Vai arregaçar tudo agora Holy shit Aí é ignorante Bom galera, então Mais um videogameplay aí Rodando no SLE da 780Ti Espero que vocês tenham curtido aí Como que tá o desempenho dessa placa Eu tô super satisfeito Rodando o Crys aí tranquilamente Beleza? Bom galera, até o próximo vídeo Um grande abraço a todos E valeu Que é isso? E valeu